Em reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação, o presidente deputado Marcos Vieira anunciou uma modificação na composição do colegiado. O deputado Marquito do PSOL deixa a comissão de forma definitiva e cede espaço para o deputado Fernando Kreling do MDB, que já era um dos integrantes na legislatura passada. A composição da comissão fica assim. Deputado Marcos Vieira do PSDB como presidente, deputado Lucas Neves do Podemos como vice-presidente. Os outros sete membros são Antídio Lunelli e Fernando Kreling do MDB, Ivan Nates e Gessé Lopes do PL, Jair Mioto do União Brasil, Luciane Carminati do PT e deputado Mário Mota do PSD. A próxima reunião da comissão está marcada para o dia 1º de março, às 10h30 da manhã, na sala 1 das comissões.